Oi galera, tudo bom com vocês? Eu vim trazer um aplicativo aqui Que ele tá com uma promoção boa Vou me logar nele aqui Vou botar meu pin aqui Tá borrado pra vocês aí E aí, a promoção dele é boa Deixa eu entrar aqui Vocês podem tá vendo aí que eu tô com 10 reais na conta E assim, você pôr 10 reais na conta Você ganha mais 5 de bonificação Então no caso aqui, meus 10 reais já caiu Então você vai vir aqui nesse Deixa eu botar o negócio pra ficar melhor Você vai vir aqui Meu bank Vai clicar nele No seu não vai ter o primeiro nome de prêmio não, viu? Você vai ter só indicar, ajudar e confirações O prêmio vai vir depois que você sacar o dinheiro pra conta 10 reais no caso Então eu vou vir em prêmios Aí vai ter esse nome, jogar Você viu lá que eu tava com 10 reais lá que eu depositei, né? Então eu vou clicar aqui em jogar Aguarda um minuto Só um pouquinho aí Parabéns Deixa eu tirar um print pra gente botar na thumb Parabéns pra você ganhar os 5 Fechar Aí já ganhou 5, ó Você ainda tem prêmios Mas só usa seu código para convidar sua amiga e ganhar Então quem quiser baixar o aplicativo Vou tá deixando o código aqui embaixo Meu código é esse É isso pra você botar lá E aí Aí tem esse aqui de ajuda a ajudar a amiga aqui Então Aí você manda pros seus amigos aí É isso, galera Vocês tão vendo que os 10 reais Calam na minha conta Os 15 reais, né? Então É O mais importante desse coisa É que se você, por exemplo Você entrar pelo meu link E Entrar no aplicativo e Como que que fala? Espera um pouquinho É isso Isso aqui é o importante Se você entrar pelo meu link E Fazer o depósito de 10 reais pelo boleto Se for um boleto que paga E aí vai E você ganha os 5 Ou de que cair Depois que você gera o boleto de outra conta E paga Você vai ganhar mais 5 ainda Entendeu? Então Esse bônus é muito bom, galera Aproveite aqui E Nem o último Né Né Se é bônus Promoção dessa não Então é isso, galera Fico com o vídeo Se vocês quiserem Como é que Fazer transferência Pra ganhar mais os outros 5 Vocês Bota na descrição Beleza Valeu Fui